Oh, 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 solta a boa de bem Oh, 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 solta a boa Trio Remeleixo, um show de alegria O amor de primavera Não termina no verão O amor me parece O inferno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Dói demais a minha dor Mas quando veio a saudade Dói demais a minha dor Agora o ar em cima, senhor! É beleza! Coração que sai vencido Paz e sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia Vem a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta o quê? Onde existe solidão E solta a voz que conseguiu Vem, vem, vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh